É verdade, é triste, é triste, é triste, é triste. É triste, é triste, é triste, é triste. É triste, 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 é Doímo e alegúlhe, pervão e família A sorte do dos maninhos, que não mudareu Doímo e alegúlhe, e cari família Te dará te montou bem, nesse tempo que Mandala, mandala, e se tu te achava Tu estás te achava Tu estás te achando, e te estás te achando Tu estás te achando E a minha barriga, o da Zazu kakirá, o pão no dinário Me dá a dizer Ah, lá, lá, lá Ah, tá aqui Oh Edi Cala a fim da era E dá a dizer que não A pé pra além de Essa é a família E te lopindo E de bom E de bom Já de novo Amém, já bem Já de novo Amém, nunca Amém, nunca Amém, nunca Amém, nunca Amém, nunca Sembo 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 Temo Eu não peda desse, peda-te, tá aí, peca gostei de você, show, tá aí. A Bíblia é um grande, peca gostei de você, show, tá aí, peca gostei de você, show, tá aí, peca gostei de você, show, tá aí, peca gostei, tá aí, peca gostei. Oh, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.